A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer Realizou-se neste domingo, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer, a Assembleia Geral para a tomada de posse dos novos órgãos sociais para o triênio 2020-2022. Luís Vaz Pereira assumiu a presidência da direcção depois de ter sido eleito nas eleições que decorreram a 16 de dezembro último e depois de um conturbado processo numa primeira fase sem qualquer lista na corrida e depois com duas escolhas na disputa eleitoral. No entanto, o grupo encabeçado por Alfredo Martins, que tinha como candidato à Assembleia Geral o presidente da Câmara, Jacinto Lopes, foi rejeitado por não cumprir os estatutos. A Assembleia Geral foi muito participada, registrando-se na altura a presença de 99 sócios, tendo a única lista a sufrágio e obtido 60 votos. Luís Vaz Pereira tem 50 anos, é gestor comercial de zona na empresa Maigal do grupo Luziaves, entrou para a corporação de Ferreira do Zezer aos 14 anos e foi bombeiro durante oito. Depois disso, integrou sempre vários órgãos desta Associação Humanitária, assumindo agora a presidência da direcção da associação. Na reunião que nós tivemos na sexta-feira passada, há um envolvimento de staffs que vão ser criados, e eu quero que a MENSA e o Conselho Fiscal não só cumprem as funções que lhes competem, mas também irão fazer parte de staffs de organização em conjunto, também de apoio, de maneira a estruturarmos melhor toda a nossa missão, que vamos cumprir juntamente com o Comando e o Corpo de Bombeiros. E daí, todas as instituições foram escolhidas e serão integradas dentro de áreas de trabalho, também para não ter só aqui no máximo lei, mas também sentir-se um pouco úteis, ligado às suas funções, e no qual, já na sexta-feira, tivemos essa reunião, retorno aqui a fazer o desafio, com o vosso apoio da MENSA e do Conselho Fiscal, para todas as frentes que vamos ter, com certeza, em grupo e de trabalho, porque temos muito trabalho para fazer em 2020. Ao Corpo Ativo, aos seus bombeiros, bombeiros, ao quadro de honra e quadro de reserva, e a todos os ex-bombeiros que prestaram serviço na nossa corporação, como heróis no seu desempenho, sempre, sacrifício e, por vezes, em mentes terríveis da vida nas suas missões, como também nos mentes de ausência das famílias e dos amigos. Abração, decoração, alegreza, vestir essa farda ao serviço das pessoas e para as pessoas. Sou o nosso orgulho e sou o meu orgulho, porque eu sou um homem de fardas, já estive aí, e continuo aí com vocês, independentemente de não ter farda, mas considero-me um homem de fardas. Essa propõe-me a grande honra no dia como este, na tomada de posse, significa que as associações continuam ativas, continuam a fazer o seu trabalho e continuam em prol do que são os objetivos para os quais são constituídas. Permitam-me os demais convidados que dirijam as minhas primeiras palavras, os sinais para dentro da instituição. A primeira palavra de agradecimento aos órgãos que cessaram funções. É a sua dedicação e empenho ao longo do tempo em que esta ação está criada, todos eles têm de fazer o seu trabalho de uma forma ou de outra, em prol da mesma. Foi um ano de trabalho direto, não foi fácil, é normal, mas conseguimos atingir bons objetivos. É certo que muitos mais ficaram por atingir, e que certamente iremos fazer força para que eles sejam atingidos. uma breve citação, que até está na Bíblia, não se deve construir em cima de areia. É um princípio. E é isso que eu peço ao novo executivo desta associação, e porque também não é necessário arriscar. Nós temos um corpo ativo que tem uma excelente qualidade. Eu não digo isto por ser eu que esteja no comando. É mesmo um corpo ativo com qualidade. Porque nós fomos capazes de responder àquilo que nos foi solicitado. Falar em números, talvez se consiga entender melhor qual é a atividade dos nossos bombeiros. No fim de 2018, ficámos sem dois funcionários. Ou seja, a nossa capacidade de exposta diminuiu. Mas, em 2019, findo o relatório que é normal, nós conseguimos transportar mais de 6 mil utentes, a mais do que em 2018. Em 2019, perdemos também uma almas de socorro. Tínhamos três, ficámos com duas. Estes homens e estas mulheres rodaram mais ao serviço desta associação, além dos quilómetros. O que mais rodaram a mais em 2018, cerca de 53 mil quilómetros. Eu só explico isto por números, porque talvez seja mais fácil de entender. A nível de socorro, realmente cometemos uma falha, que seria muito mal da minha parte se não encarasse isso como uma responsabilidade. Que foi, em média, isto em números de médios, nós não conseguimos socorrer o nosso Conselho uma emergência, por semana, em média. Isto é o que está escrito. Obviamente, não fico satisfeito com isso. Mas, com os meios que estivamos à disposição, nós fizemos muito. Fizemos muito. É pena que estas desvamilações, estes números, também não apareçam nas redes sociais. É pena. É pena que se critique os bombeiros de Ferreira por números que não são verdadeiros. Isto é a realidade. É a nossa realidade. É a realidade com que esta nova direcção, já, que eu guardo com o que iremos lidar mais diretamente, são estes os números. Sr. Presidente, são estes os números com que nós trabalhamos, com que nós respondemos. Continua a existir homens e mulheres disponíveis para servir os seus concidadãos, assumindo os destinos de uma das partes desta importante organização, uma associação humanitária de bombeiros. É por isso que este ato de tomada de posse é ainda mais importante e de maior relevo. Obrigado por isso e estes bombeiros sem farda que abraçam a causa maior, que é a proteção de pessoas e bens. A vossa missão não é fácil, mas em nome do que nós de Santarém vos garanto que tudo faremos para vos ajudar. Sr. Presidente, Sr. Comandante, o crescimento e a excelência de trabalho destas organizações estará sempre ligado à articulação, parceria e trabalho conjunto destas duas faces da moeda, o comando e a direcção. Faço votos para que encontrem sempre uma forma de entender o índice. Quero começar por expressar os meus sinceros parabéns em meu nome pessoal da Federação e da Liga dos Bombeios Portugueses a todos os elementos dos órgãos agora em possar. Hoje esta associação fica mais completa e estou convicto que esta direcção adora eleita estará sendo disponível para cumprir e fazer cumprir com os estatutos e os regulamentos desta nova associação. Só por isso é de toda a relevância realçar o elevado espírito e servir bem e bem-servir. Nunca será demais de recordar as nossas origens aquelas que nos identificamos da verdadeira essência do que somos de onde viemos para podermos obter respostas e justificações sobre onde estamos e o que fazemos. Hoje pois que reconhecer o extraordinário talento engenho e visão de alguém que mais do que fazer bem por bem fazer foi o de criar as condições para que outros pudessem continuar a fazerem para o de todos hoje e no futuro. É esta a gênese e a essência que justifica tudo o que somos e o que fazemos pelos corpos de bombeiros que nos ordenhamos de pertencer e de servir. Só assim poderá perpetuar-se a dignidade a consideração e o apreço que compensam o esforço e dedicação que os fundadores dispenderam a concretizar as suas ideias e a estabelecer um importantíssimo marco na história das associações e dos seus cortes de bombeiros. Apesar das dificuldades financeiras e humanas é fundamental a continuação do apoio inquestionável por parte da autarquia a esta associação. Quero desejar as maiores felicidades ao presidente da direcção agora eleita e cuidado do testemunho pois este passo quer dar um passo muito grande mas eu estou convencido e que temos dos ajudos de facto porque os bombeiros merecem o conselho também que são eles os primeiros homens quando há principalmente desgraças porque quando há festa enfim às vezes esquecem dos dedos vai ser difícil mas dez homens com coragem e portanto vais conseguir todos os empossados que estão de parabéns dar as boas-vindas aos nossos sociais e portanto da parte da Câmara irei levar ao seu presidente todos os agradecimentos que foram feitos porque é muito o trabalho que é feito a Câmara parte dele de facto e portanto deixar também aqui a certeza que a Câmara nem a menos nem a mais continuará a apoiar os homens desejo sinceramente boa sorte como eu costumo dizer a sorte está a trabalho mas no fim sabe bem portanto todas vocês do meu ano que seja calmo tranquilo e ao que vos um beijo que é o melhor com a direcção que passa à luta é o primeiro que vos um beijo em algum lugar que isso consiga manter se consiga ampliar e melhorar